FIA vai começar a tomar medidas contra as asas flexíveis no Grande Prêmio da Bélgica, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tenho uma super promoção de Dia dos Pais lá na Paddock BR. Em compras acima de 300 reais você consegue levar mais uma camiseta à sua escolha de graça, isso mesmo, e o frete grátis também. Então você vai entrar pelo link aí na descrição, vai colocar os seus produtos lá no carrinho, quando deu 300 reais você pode adicionar mais uma camiseta e utilizar o cupom PAISÃO, isso mesmo, da forma que está aparecendo aí na sua tela, PAISÃO, e então você terá essa camiseta a mais de graça, além também do frete grátis. Não perca essa oportunidade, o link está aí na descrição e tem também jogos e gift cards na Instant Game, link aí na descrição. Vamos lá, vamos falar de Fórmula 1 porque nós temos uma notícia interessantíssima, nós tivemos um vídeo já falando dos treinos livres, se você não viu deu uma olhada porque tem ali um parâmetro do que pode vir a ser a corrida através do ritmo de treino livre, né, o ritmo que eles imprimiram ali na simulação de corrida, que foi bem interessante. Inclusive a gente fala um pouquinho ali de como somente amacularem os pneus duros e tudo mais. E bom, agora nós temos essa novidade que é o seguinte, a FIA anunciou que vai implementar novas verificações de vídeo durante o Grande Prêmio da Bélgica para investigar o uso de asas flexíveis nos carros. A FIA informou as equipes que câmeras adicionais serão instaladas durante os treinos para monitorar melhor o comportamento das asas dianteiras, que algumas equipes estão utilizando asas flexíveis para melhorar o equilíbrio dos carros. A introdução dessas câmeras visa garantir que as asas estejam em conformidade com os regulamentos e também pode levar à revisão das regras atuais se forem detectadas irregularidades. As equipes serão obrigadas a manter as câmeras instaladas por mais de 50% das voltas cronometradas, a menos que ocorra alguma coisa fora da caixinha e um motivo de força maior, como por exemplo a câmera ser danificada numa escapada do carro ou algo assim. Todos os principais nomes da Fórmula 1, como Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, estão sendo investigados de alguma forma por utilizarem asas flexíveis em algum grau. Análises adicionais serão realizadas para determinar se atendem aos testes de flexibilidade da FIA e se serão necessárias mudanças nas regras. Bom, esse é o resumão do que vai acontecer na Bélgica então. As equipes já estão cientes e é claro que eu sei que a primeira coisa que você pensou aí é o seguinte. Se a FIA já avisou todo mundo com antecedência, existe a possibilidade das equipes trocarem as suas asas para o Grande Prêmio da Bélgica. É claro que isso também pode impactar drasticamente o desempenho, mas elas podem sim ir lá e simplesmente mudar as suas asas. É o que aconteceu, por exemplo, com a McLaren, né? Nós falamos aqui recentemente dos furos no freio e eles foram lá e tamparam, simplesmente tamparam os furos quando ficaram sabendo que a FIA ia fazer uma inspeção. Então as equipes podem se utilizar dessa artimanha para poder burlar a FIA. O detalhe aqui é, é uma velha discussão, eu acho que isso vem de décadas e vai perdurar por mais décadas, porque nós estamos falando disso há muito tempo, desde que o canal foi criado isso já era muito forte, então não é de hoje, não é uma exclusividade de 2024, 2023, 2022, enfim. Isso já vem de eras e eras. O problema aqui é o seguinte, a FIA tem o seu sistema de testes, ela faz os seus testes, realiza os seus testes e nos testes as asas estão ok, elas passam nos testes e isso já aconteceu com uma porrada de coisa ao longo da história. Aí chega na pista, uma equipe rival olha e fala, olha, isso aqui não está muito legal não, isso aqui parece que está fora das regras. Por que ela faz isso? Porque ela precisa angariar dados sobre aquela solução e quando ela protesta para a FIA, a FIA tem que ir lá na equipe e a equipe obrigatoriamente, por regulamento, precisa passar como é que é feito todo o esquema. E aí a equipe que fez o protesto vai decidir se ela quer copiar aquela solução ou se ela vai pedir o banimento. E geralmente quando pede o banimento acaba conseguindo, na maioria das vezes é assim. Então é um jogo político, essa é a verdade. Na minha visão, e eu não sei se você concorda comigo, na verdade eu sei que tem alguns que concordam, outros que discordam, isso é absolutamente normal, mas na minha visão, se a FIA tem um sistema de testes deles e a asa passa nesse sistema de testes, então está tudo certo, você não deveria ter algum outro tipo de preocupação. Até porque geralmente as equipes se utilizam da área cinzenta. E o que é a área cinzenta? É aquilo que o regulamento não consegue prever de forma categórica, o regulamento não consegue proibir. E eu sou do time que acredita que se o regulamento não proíbe, então está valendo. Só que é claro que você tem um contraponto a isso. E aí onde entra, mais uma vez, eu sei que você já está ficando cansado de ouvir isso, porque eu já estou cansado de falar sobre isso, o tal do espírito do regulamento. Que é o que o Toto Wolff utilizou lá em 2021, eu acho que é em 2021 que ele utilizou essa frase, para falar de soluções dos adversários, principalmente Red Bull, que dentro dos testes da FIA estavam nos conformes, mas que na pista, na prática, poderia gerar um efeito contrário daquilo que o regulamento pretende. Porque o regulamento é feito baseado numa ideia, essa ideia tem um objetivo. E esse objetivo, então, ele precisa ficar claro no próprio regulamento. Se você tem uma solução que, em tese, passa por todos os crivos do regulamento, só que a aplicação daquela solução gera um efeito negativo para o objetivo, aí é o que está o tal do espírito do regulamento. Você não está na letra fria do regulamento contra o regulamento, mas você está levando ao resultado final, mesmo dentro das regras físicas, você está fazendo com que o regulamento seja burlado no resultado final. Então, essa seria a ideia do espírito do regulamento. Eu entendo que você vai ter protestos nesse tipo, inclusive a Red Bull fez esse protesto a FIA em relação a McLaren, em relação a Mercedes, Ferrari, porque estariam utilizando a tal da asa flexível, e a própria Red Bull já ameaçou o seguinte, olha, eu vou usar se não for banido. Só que não é tão simples assim, porque você não sabe como cada equipe está fazendo. Lembra que eu trouxe um vídeo aqui falando que cada equipe tem uma forma de burlar, entre aspas, esse regulamento? Cada equipe tem uma forma de se utilizar dessa área cinzenta? Uma mexe numa parte mais na extremidade, a outra mexe mais para o meio da asa, a outra faz com que tal parte flexione, a outra faz outra parte. Então, não é algo igual para todo mundo. As equipes têm ideias diferentes para chegar no mesmo objetivo. E é aí onde eu falo que o regulamento é falho. E se você quiser ficar banindo tudo aquilo que os engenheiros fazem de interessante, que não infringe diretamente o regulamento, então você vai minar totalmente o desenvolvimento, que é uma das coisas mais legais da Fórmula 1. Eu acho que o pessoal que acompanha a Fórmula 1 já há algum tempo, pensa dessa forma também, que o desenvolvimento dos carros, essa guerra de engenharia, é uma das coisas mais legais que tem no esporte. Talvez você que chegou agora não saiba muito bem como funciona a Fórmula 1, mas a Fórmula 1 é um campeonato de construtores, onde você tem sim algumas regras em comum, mas que você tem uma certa liberdade para trabalhar no seu carro, e dentro dessa liberdade você vê soluções diferentes, o que é bem legal. Você tem bicos diferentes, você tem entradas de sidepod diferentes, a forma com que o ar passa para trás do carro é diferente. Enfim, cada equipe busca uma solução distinta. E aí a FIA vai começar a utilizar câmeras na Bélgica, nos treinos, para ver se acha alguma coisa irregular, dificilmente vai achar, porque eu acho que as equipes vão fazer um ajuste ou outro ali para ver se passa no teste, e vale lembrar que a asa dianteira é uma das coisas que você consegue mexer no parque fechado. Então eu acho que na verdade a FIA só está fazendo uma ceninha, porque ela vai ser enganada. Qual equipe vai ser besta a ponto de levar para a Bélgica a sua configuração normal de asa flexível? Ela vai mudar durante os treinos, é óbvio. E aí quando chegar no qualifying, que você tem que botar a peça final, eles vão botar a asa flexível e vai ficar por isso mesmo. Então ao meu entender é só uma ceninha da FIA, mas não deixa de ser também um alerta às equipes de que estão de olho. E está tendo aí um rumor, que eu vou apurar um pouquinho mais para ver se trago para vocês ou não, se tem algum tipo de base ou não. Inclusive isso é gringo, me marcaram lá no Twitter um vídeo, acho que da transmissão, não vou saber se é espanhola, qual que é. Eu sei que é de língua espanhola, mas não sei o país exato. Falando que o motivo da queda de desempenho da Red Bull teria sido a remoção de algumas partes que a FIA pediu para remover porque estava ilegal. Então vamos ver, eu vou apurar isso para ver se realmente está procedendo ou se é só a invenção dos caras lá fora. Mas a gente vai conversando e eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!